Então vamos lá para mais uma prática. Só por isso a gente pode se sentir, já começar a se sentir bem, bem feliz mesmo, privilegiadas por a gente ter esse tempo, por a gente ter essa determinação. Então, devagar ou já ter essa confiança, tanto na nossa mente quanto na prática. É isso que é importante, a gente saber que a gente pode transformar, a gente pode ir ajustando a nossa mente e que existe essa prática de meditação, que são alguns tipos de meditação, não é só um, mas que faz a gente ter essa confiança interior, essa confiança em nós, porque só depende da gente nessa prática, nesse exercício. Com isso a gente vai transformando as nossas experiências externas, né? Mas que bacana que a gente está tomando refúgio na nossa mente e na nossa prática. A gente não está dependendo de algo externo. Então isso vai trazendo uma liberdade, a gente vai entendendo as nossas capacidades. E aí quando a gente fala da nossa mente, mas também a gente depende do nosso corpo, para que o nosso corpo seja um apoio, um suporte, para a gente entender, para a gente observar a nossa mente, tudo o que acontece. Então vamos lá, vamos lá para a postura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ao mesmo tempo, para quem está na cadeira, veja bem o contato dos pés com o chão ou com uma almofada, não é para ficar nem solto, nem cruzado. Aí veja também o contato do bumbum, da perna, veja como está o seu joelho. Sempre, principalmente com esse aspecto de observar, observa, veja como a mente contempla, como a mente reconhece. E aí vai ajustando. E aí vamos lá para a nossa mão, direita sobre a esquerda, tocando os dois polegares. Tendo esse entendimento das nossas energias como um todo, então reconhecendo que o nosso lado direito é o nosso lado masculino e que nos leva ao desenvolvimento das nossas habilidades, do nosso amor, da nossa compaixão. e o lado feminino, do nosso lado esquerda, que é a visão, o entendimento, clareza, de estar de acordo com a realidade, entendendo a impermanência de que as coisas mudam, que a gente nasce, vive, morre. Aí sim, a gente vai lá para a nossa coluna, vamos esticar, vamos fazer três voltas do ombro para trás primeiro, para realmente abrir o peitoral e soltar, porque não é nem para ficar muito tensos, né, o seu pescoço, ficar tenso, porque você quer ficar ereto. Tentar sempre, sempre aquela leveza, aquela soltura, para deixar as coisas acontecerem. E a cabeça nem muito para baixo, nem muito para cima. E a cabeça nem muito para baixo, nem muito para cima. O olhar, a gente conseguir deixar um pouco aberto, olhando em direção, a ponta do nariz, lá embaixo. E a ponta da língua, lá no palá, atrás do céu, atrás dos dentes superiores. Então, com isso, a gente vai trazendo essa habilidade de estar presente, de perceber, de estar com o cinto. Então, a gente faz esse raio-x, do topo da cabeça, até a ponta dos pés. vai observando. Imagina um raio-x, meu, se você lá, observando, internamente, sensações. E, ao mesmo tempo, se possível, também perceber como a mente reconhece essas sensações, e se observar se existe esses julgamentos que gostam, não gostam, de que é difícil, de que está tenso, de que eu estou fazendo certo ou errado. se for muita coisa, só observa as sensações mesmo. Vai fazer isso por uns dois minutos. E aí . . . E aí . Obrigado. Obrigado. Perceba como está a sua mente, se já tem uma acalmada, se já está um pouco mais concentrado. A gente só preparou o corpo, mas agora a gente vai preparar a própria mente, para dar mais força, mais determinação e mais sentido para a nossa prática. Então tenha a sua própria intenção, a motivação, por que fazer, o que observar, o que tem vontade de transformar. Mas essa intenção, motivação, ela tem que ser livre de expectativas, diferente de uma intenção, uma aspiração, e ter que acontecer exatamente de tal forma, em certo tempo. Obrigado. E essa aspiração, essa intenção, vamos expandir para que beneficie todos. Então só deseje o mesmo para todos que você acabou de pensar para você. Obrigado. E é isso, mais do que só aspirar, a gente quer realmente ter essa habilidade das nossas escolhas, ações serem de nosso benefício, mas de benefício para o outro. Então a gente vai convidar, a gente traz do nosso lado direito, o nosso pai, irmãos, sobrinhos, netos, filhos, avôs, vivos ou mortos. A gente traz do nosso lado direito, a gente traz do nosso lado direito, a nossa mãe, a minha avó, sobrinhas, netas, filhas, a forma mais real possível. E aí a gente traz, a gente convida atrás os nossos amigos. Quem é difícil da gente lidar, comunicação, quem a gente não concorda. A gente quer ter uma mente, a gente quer ter emoções, que a gente possa se relacionar com todos da mesma forma. E aí a gente convida todos os desconhecidos, os estranhos. Lembrando que a gente tem tanta indiferença, parece que não faz parte da nossa vida. Mas quantas pessoas, quantos seres fizeram parte na casa onde a gente está, se você pensar na almofada ou na cadeira, você está sentado, quantos seres participaram para você estar sentado a essa cadeira? Para a gente pensar no computador, na internet. Então vamos estar cada vez mais próximo dessa realidade, dessa nossa interdependência. Que a gente depende um do outro. E mais do que os seres humanos, a gente convida também os animais. Porque eles também têm esse desejo de ser feliz e não sofrer. E outros seres, de outras existências. E aí sim, com isso em mente, vamos lá desenvolver. A nossa habilidade de foco, de concentração. De permanecer naquilo que a gente escolhe fazer. E aqui a gente tem algumas opções, que é você escolher lá no movimento do abdômen, da respiração, quando você inspira, quando você expira. Ou da forma sutil do ar entrando nas narinas. Ou mesmo até a sua imagem de Buda, da sua prática, na sua frente. E é levando a sua atenção para um desses pontos. Você escolhe e permanece nesse ponto até o final. Não muda de um para o outro. Pode ajudar também a permanecer, a criar essa âncora. É contar cada ciclo de inspiração e expiração. Pode contar até cinco. Ou pode contar até dez. E ao caso você se distraia, de um a cinco, de um a dez, você retorna a um. Mas, de novo, sem julgamento, sem sentido de falha, mas só para você ir percebendo como que está o seu foco. Mas você não precisa fazer dessa forma, é só se ajudar. Cada inspiração, cada inspiração, você conta um. E assim sucessivamente. E a gente vai fazer isso por dez minutos. E vamos aí trazer algumas atitudes que a gente percebe que facilita muito. Não é só a técnica em si, a posição. Mas é isso. Deixe esse espaço, esse momento para você totalmente leveza. Que não precisa alcançar nada. De que não precisa chegar no cinco. De que não precisa chegar no dez. Tenta trazer da forma mais livre, leve. Pensar que a única coisa que precisa é manter a atenção no seu ponto, no seu foco. E, ao se distrair, gentilmente retorna. E, ao se distrair, gentilmente retorna. E, ao se distrair, gentilmente retorna a atenção no seu foco. E, ao se distrair, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto